Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. E eu estava lendo Nemesis na Necrópole, o terceiro livro de ruínas na autora, o final da trilogia do M.P. Neves, o Marcelo, que eu já fiz vídeo do primeiro livro e também fiz vlog do segundo livro. E aí eu estava pensando, gente, o que eu faço? Faço vídeo ou faço vlog? E eu decidi fazer vlog, só que eu já li 20% do livro. O que acontece até aqui, né? Vai ter spoilers, a partir desse momento vai ter spoilers, porque não tem como eu falar do terceiro livro sem dar spoiler, gente. E um dos primeiros spoilers que a gente tem é que o Seve está vivo e ele e o Rakim estão juntos. Mas assim, é o Seve, então assim, não é junto, junto, sabe? Eles estão trabalhando ali juntos porque o Rakim descobriu que o Seve estava disfarçado de um de seus guerreiros. Porque a Safira, ela é uma historiadora, né? Que trabalha para o Rakim e ela tinha o seu noivo, o Vitor. Só que o Vitor morreu pela Moira. E aí, ela culpa o Rakim, o deus rei, pela morte do noivo. E ela tá puta com ele. Muito, muito puta. E aí, ela salva o Seve, que era um ladrão de túmulos, né? O Morsov, ele é Morsov, é que o irmão dele que morreu era o necromante. E o Seve era um ladrão de túmulos. E aí, ela salva ele para ele responder coisas a ela. E aí, eles fazem um acordo de que ele tem que pegar uns livros ali muito importantes que tá com o cara. E eu achei que no começo ele ia se encontrar com a Moira. Teve um... Nesse entanto, teve um ataque. E o Seve ajudou, tipo, a reconhecer necromantes. E ajudou o Rakim nesse ataque. E aí, o Rakim descobriu a sua verdadeira identidade. Mesmo o Seve usando máscaras e tal. E aí, o Rakim acaba contando... O Seve acaba contando pro Rakim que ele... Como é que é? Que a Safira está puta com ele. E o Rakim não entende assim como assim, mas... Ele morreu com honra e pelas mãos de outra pessoa não foi culpa minha. A Safira culpa ele. E é isso. Aí, temos a Moira que tá, tipo, com aquela questão das... Das sombras, né? Dos espíritos vingativos. E aí, ela tá, tipo, tentando controlar esses espíritos vingativos. Até pelo fato de que... Eu tô mexendo aqui, tá? Só pra me achar. Pra ela, porque agora ela é líder de uma tribo. Então, assim, ela precisa tomar conta de pessoas. E o peso dessa responsabilidade é muito grande nela. E aí... Ela... Ela quer tentar controlar. Só que nessas sombras... Acabou que... Ela... Viu a irmã, a Silvia. Que ela achou que tava morta, né? Então, e a gente achou que tava morta nesse primeiro livro. Eu tinha minhas dúvidas sobre a morte dela. O Marcelo disse que tem uma coisa... Desde o primeiro livro. Que, assim, se eu voltar lá, talvez eu encontre. E eu vou voltar lá em algum momento pra encontrar. Porque eu quero saber, Marcelo. Eu quero saber. E aí... A... A irmã dela pede pra... Pra Moira ir lá salvar ela das bruxas. Porque ela virou meio que uma bruxa. A menina. E eu acho, inclusive, que essa menina... É... Teve contato com o Rakim. Porque o Rakim, no capítulo 5... Foi tocado por bruxas. E falaram de, tipo... Ah, uma mais jovem. E eu acho que essa mais jovem é a Silvia. Que Silvia? Lídia. Lídia. Tô chamando de Silvia. É a Lídia, não Silvia. E aí a Moira vai atrás da Lídia. Só que... Ela... Acaba... Indo sozinha. Mas... A... Ilha. Né? Deixa eu achar aqui. A Ilha, isso. E... O Borlund... Também, que é o irmão da Ilha. Vão juntos. E a Ilha... Tem uma cena aqui, nessa ida dele juntos. Faz assim, ó. Fiquem... É... Nunca que... Quando a Moira fala... Nunca quis ensiná-la a ser uma necromante. Mas esses espíritos são do seu clã. Desejam servir após a morte. Dê um osso a... Dê um dos ossos a Borlund. Vão protegê-los. O sorriso no rosto de Ilha abriu-se como um raiar de sol. Havia mais do que gratidão nos olhos dela. E esse mais do que gratidão me pegou. Me pegou. Porque por mais que a Moira aparenta ser mais velha. Ela não é tão mais velha que a Ilha. Se eu não estou errada. E aí elas entram no... Nesse... Nessa região ali. Bem perigosa. De... Na região lá onde tem as bruxas. A Lídia. Nessa... Nessa visão que a Moira teve. Falou pra ela com... Confiar num carnissal. O Bogrist. Bogrist. E aí... Ela encontra, né? Eles encontram. O Borlund, a Ilha e a Moira encontram o Bogrist. E aí ele fala que a Lídia está no Poço das Bruxas. Só que nesse tempo. Eles foram atacados. E... Eles se separaram. A Moira ficou sozinha. E ele... E ela acabou caindo numa região que tinha um espírito. O Rasmus. Lever. Que é um feiticeiro telemita. Que vivia os séculos antes dele nascer. E aí ele disse que era pra... Ela cair fora dali. Pra ela ir embora. Que aquele caminho só ia causar dor a ela. Mas ela acabou decidindo que não. Que ela ia continuar. Porque ela devia isso a irmã. E... O... Esse feiticeiro ainda fala assim. Sinto muito pelo que vai acontecer. E aí a Moira estava sozinha. Nos charcos. Nem o Carniçal Albino. Nem a Ilha. E nem o Borlund estavam ali. E é aqui que eu... Fechei. Quero... Já... Esganar o Marcelo. Porque... Cara, sério. Se a Moira morrer... Mano. Eu não sei. Eu tô com muito medo do que o Marcelo vai fazer. Tô com muito medo de verdade. Do que ele vai fazer. E... Olha, sério. Dá medo de continuar a ler. Porque... Se eu não ler, não existe. Mas eu também não sei o que vai acontecer. E aí eu quero saber o que vai acontecer. Muitas questões. Muitas questões. Bom, gente. Cheguei no capítulo 9. Da... Nemesis, né? Na necrópole. E aí... O Rakim... Tá lá com o Seve. Fazendo ele fazer as coisas. E... Contar as coisas. Pra ele... A Safira está em... Meio que em prisão domiciliar. Pra tentar reescrever as coisas do... Que ela aprendeu. Tal. Da necromancia. E ele tá planejando que depois que... O Seve e a Safira façam as coisas que ele quer. Ele vai... Botar eles num calabouço. Acho isso... Um absurdo. Entendeu? Por causa de traição. Ai, o Rakim me estressa. Tá? O Rakim... O Rakim... Eu... Sério. Eu sou a maior odiadora do Rakim. Porque pra mim ele tem energia de bunda mole. E aí... Ele não sabe o que ele tá fazendo. A sensação que eu tenho é que ele não sabe. O que ele tá fazendo. E... Ai... Sei lá. Ele... E mesmo assim ele acha que ele tem razão de tudo. Me estressa. A Moira... Tava lá no Charcos, né? E aí... Apareceu, gente. Um carnissal. Gigante. Gigante. De dois metros, assim. Com uma bruxa. Uma mini bruxa. E aí... Ela... Foi muito engraçado. Porque ela foi atacar o carnissal. E ela deu um chute nele. E aí ele falou... E aí deu assim... Ah, o carnissal não sentiu o impacto. Aí eu pensei assim... Ela... Tirou um no dado. Ela tirou um no dado. Né? Pá! Nada. E aí... O Borlund... É Borlund ou é Borlun... Pera aí. Já vou lembrar o nome dele. O Borlund, olha só. Acertei dessa vez. Ele ajudou, né? A Moira. A Isla... Não apareceu de novo. Estou preocupada. Onde ele está? Mas o Borlund já se reuniu com ela. Porque a Moira tinha ficado sozinha, né? Lembrem disso. E aí... Agora vamos para o capítulo que tem o Rakim de novo, né? É. O Rakim de novo. Que foi, meu amor? Cara... Simplesmente... Muitas coisas aconteceram no Nemesis. Na Necrópole. Que... Bom... A Moira encontra a irmã, né? E aí... A irmã, na verdade, ela quer se tornar a maior bruxa possível de todas. E... Ela... A Moira e o Rakim fazem um acordo. E a irmã também faz um acordo com o Rakim. Mas o Rakim... Ele é enganado pela irmã da Moira. Mas a Moira... Não engana ele. Ela... Também acredita que a irmã está falando a verdade. Na verdade, não está. E aí... Dá muita merda. E aí... Dá aquele negócio assim... Meu Deus do céu, gente. Está dando tudo errado. Outra pessoa também engambela. O Rakim. Que é o Sévio. O Sévio aparece, né? Eu já falei. Acho que para você. Eu tenho que ter falado. E... Ele reencontra a Moira. Ele está muito magoado com a Moira. Meio... Achando que ela deixou ele para morrer, assim. E na visão dele... Eu entendo a situação. O Rakim tenta matar ele pelas costas. Achei isso de uma covardia. Pilantra. Pilantra. Mas enfim, né? Odiamos o Rakim neste canal. Aí... Ok. A Moira consegue fazer a parte dela do acordo. De destruir a muralha de espíritos que estava lá. Ela sai. Aquele poder das sombras que ela tinha se esvai. Por causa disso. Ela quase morre. Mas ela sobrevive. Obrigada, Senhor. E... Ela dá mais uma vez uma surra no Rakim. Muito bom. Ver sempre a Moira dando surras no Rakim. E aí... Ah... O... O Sev... Ele faz de tudo para trazer o Morsov de volta. E ele consegue. Porque o final desse capítulo é... Jaresev, seu idiota. O que foi que você fez? Que é o Morsov voltando à vida. E ele falando isso para o irmão. Que... E de acordo com o Marcelo. Isso... É... O resume bem o livro. Então eu estou meio preocupada. Eu vou dizer que eu estou meio preocupada. Eu estou em 45% do livro. Eu estou no capítulo 19. Entrando no capítulo 19 agora. E... Eu queria comentar algumas coisas. Sobre... As partes de batalha são muito bem escritas. A evolução do Marcelo na escrita é... Muito visível. É muito gritante para mim. E... Não dá para parar de ler assim. Eu estou revezando dois livros. E está muito difícil eu revezar. Porque eu quero muito saber o que acontece. Não estou conseguindo parar o capítulo no meio. Preciso pelo menos acabar o capítulo. E assim... Foi de 20 e poucos por cento a 45. Muito rápido. Porque... Cada vez mais tu está mais preso à história. E a escrita do Marcelo é muito boa. E a gente quer... Saber o que acontece. A gente se preocupa com esses personagens. A gente sente as dores desse personagem. Tem diversas frases aqui que o Marcelo... Que o Marcelo escreve, né? Que são sensacionais, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Se eu acho alguma... Tipo assim... Na página... Na posição 2915. Moira imaginava um destino mais horrível que a morte. Perder-se nas cores era perder-se para sempre. Temia ser drenada até tornar-se uma casca vazia. Outra parte. Já estava acostumada a maldições de uma bruxa. Febre alta de ferver as entranhas. Coração a ritmo com indeciso entre parar ou estourar em uma chuva de sangue. Tudo em Moira parecia a ponto de romper. Mas a dor era sua velha companheira. Cara, e eu amo a Moira, tá? Nossa, eu amo demais a Moira. Ela é sensacional. O amor da minha vida. E ela está tendo um rolinho ali com a Ilha, né? Mas eu temo. Eu temo pela vida da Ilha. Eu temo pela vida da Moira. Eu estou cagando por um Haki. Tem uma parte que eu falei, né? Que a Moira e o Haki lutam de novo um contra o outro. E eu olhei assim, cara, 30%. Eles não vão morrer. Nenhum dos dois vão morrer por dentro do livro. Mas que eu queria que o Haki morresse. Eu queria. É isso. Vamos continuar aqui. Depois eu volto. Bom, gente. Eu li mais um pouquinho de Nemesis na Necrópole. Estou no capítulo 24. Então, 57%. E, cara... A Moira, ela conseguiu se vingar do cara que dizimou o povo dela, finalmente, né? E ela não encontrou nenhum acalento nessa vingança. Ela fala... Deixa eu ver aqui a parte. A vingança trazia uma alegria mesquinha, um prazer egoísta vazio. O luto por sua família perdida não diminuía. Nada amenizaria aquela perda. Teria de viver com ela até que se tornasse familiar. A saudade, ao contrário dos espíritos sombrios, não podia ser exorcizada. Porra! Essa frase aqui. A saudade, ao contrário dos espíritos sombrios, não podia ser exorcizada. Porra, Marcelo. Cara, mano, que frase do caralho, mano. Que... Isso é poesia pura, mano. Vai tomar no cu. Nossa, muito bom. Ai... Esse livro, com certeza, tá fechando a trilogia de uma maneira foda pra caralho. E... A gente tem momentaneamente o Morsof. A gente descobre que o Morsof, ele tá ali por enquanto. E depois ele vai virar, tipo, uma mistureba de espíritos. Porque ele tá conectado com eles. E também com uma estrela, que é tipo uma deusa. Até onde eu entendi. E aí, ele vai com a Moira Pra... Algum lugar. Que agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome! Pera aí. Deixa eu... Deixa eu... Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma, 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 calma. Que diabo era no outro capítulo. Esqueci o nome do negócio. Ai, filha da mãe. Eles vão para as ruínas de Telemos. No interior da Terra Arrasada. Um ótimo lugar, né? O nome... O nome já diz que é um ótimo lugar pra você estar. E aí, eles vão lá. Ele e a Moira vão lá. O Seve não vai. Ele fica ali com o Hakim Pra tentar controlar as animosidades. E vai a... A Ilha, o Borlund, a Moira, a Lídia, que é a irmã da Moira. Mas ela vai amarrada. E a Moira não conseguiu matar ela. Não teve coragem. Não teve capacidade de matar ela. E por enquanto é isso, cara. Eu acho que esse livro, essa semana, vai embora. Tá? Porque ele tá me prendendo bastante. Agora, assim, ele tá cada vez mais me deixando encucada. Teve muitas coisas que eu achei que ia ser isso. E aí ia acabar o livro. Mas não. Tem mais coisas. Então eu tô, tipo, com medo. Com medo. E só deixar registrado que o Marcelo me nomeou como a maior hater do Hakim. E é isso mesmo. Com muito orgulho. Maior hater daquele bunda mole. Aqui não tem papinho pra monarquista nenhum. Tirano. Desgraçado. E guerra aos senhores sempre, gente. Isso aí. Vejo vocês depois. Bom. Agora eu tô numa parte. Eu tô quase em 90% de Nemedes na necrópole. E... Eles estão lutando juntos. Lutando juntos em Moira, o Seve, o Morsoff, o Hakim. Tá todo mundo lutando junto contra o deus abissal. E aí... Ai, não tá aqui meu quino. Não, tá sim. Pera aí. E aí, pra quem já leu as outras histórias, né? Pra quem já leu Ruína de Doutora 1 e 2, vai lembrar que tinha uma abissal que virou prisioneira do Hakim. Depois foi solta ou fugiu. Não lembro agora. Mas... Ela aparece. No último capítulo. No último capítulo que eu li, no caso. Aqui, ó. Você veio, meu senhor. Una-se a mim na realização do nosso destino. Disse a senhora com alegria. O torso escamado sobre o enorme corpo retinoso era delicado e feminino. Exibia um rosto familiar, emoldurado por cabelos molhados com olhos endourados sobre negro. Humanos. Humanos demais. Aquela criatura já fora prisioneira do deus rei. Jurar a servi-lo e salvar a sua vida do afogamento. Apenas para levá-lo a um fim muito pior. A senhora das maré era Ziff. E aí a gente entra no capítulo 34. Eu não sei mais o que senti com esse livro. Sinceramente, eu não sei mais. Assim, ó. É treta atrás de treta. Mas uma coisa que eu tenho que elogiar aqui de novo, Marcelo, é a sua escrita em batalhas. Maravilhoso. Sensacional. E esse livro flui muito rápido. Flui muito bem. E logo, logo, eu vou terminá-lo. Gente, sério. Sério. Bom, gente. Terminei. Nêmesis na necrópole do MP Neves. E eu acho que ele finalizou essa trilogia Ruína Desnoutora de uma maneira esplêndida. Provavelmente vocês estão ouvindo barulho de rua. Porque sempre tem barulho por aqui. E eu acho que eu não vou falar muito do que acontece. Porque, tipo assim, eu sei que o vlog teve spoilers. Teve muitas coisas que eu falei. Mas este final aqui eu não vou falar nada pra vocês. Vocês vão ter que ler. Mas, assim, o Hakim. Acho que muita gente vai ver ele como um mártir depois do que aconteceu com ele. E eu não vejo dessa forma. De longe, assim, não vejo mesmo. Eu gostei muito do final da Moira. Muito mesmo. Gostei, assim, demais. O final do Morsov também é muito bom. Mas o final do Seve é incrível. Eu acho que, assim, não teve final mais perfeito do que o final do Seve pra mim. Foi perfeito. Sem tirar nem pôr. Muito, muito, muito bom mesmo. A última frase do livro é... Mas era um bom começo. Este aqui é a minha edição de Máscaras para os Mortos. O primeiro livro da Ruína de Doutora. Prólogo. Era um mau começo. Termina com a frase... Começa com a frase... Era um mau começo. E termina com a frase... Era um bom começo. E... E... Termina também falando sobre o Seve. E começa falando sobre o Seve. Tipo assim, foi redondinho. Lindo. Lindo, 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 lindo. Muito bom. Eu dei cinco estrelas. Talvez... Tenha sido o melhor dos três livros. Eu estou ainda pensando se o segundo eu prefiro do que o terceiro. Mas eu gostei muito de Nemesis na Necrópole. Porque eu acho que até, inclusive, fluiu mais. Máscaras para os Mortos, ele não é tão fluido. Mas eu acho que isso é uma questão de ser primeiro livro de trilogia. Acho que acontece bastante isso. Porque tu tá conhecendo tudo, né? Então, assim, fluiu... Mas vai mais devagar. O segundo livro, ele também é normalmente meio empacado. Porque tem que ter uma... É a ponte do primeiro com o terceiro. Então... O terceiro, normalmente, é o que vai finalizando. Então vai acontecendo as coisas que foi... Não, muito que deu oi pra todo mundo. Vem cá. Não. É? Dá oi, não. Coisa linda. Não. Aqui, ó. Não, não quero. Não quero que... Não quero que... Não quero que... Não quero que... Só que carinho. Só que carinho, bonitinho. Carinho, bonitinho. E o que que eu tô falando? Ah, tá. E que o terceiro, normalmente, é um livro mais rápido, né? Porque tem que ser finalizado. Então, flui mais. Mas eu não acho isso do ser... Não acho que o segundo seja lento. Eu acho que, inclusive, o primeiro é o mais lento de todos. Dito isso... É isso. Dito isso, é isso, gente. Não se esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem a Ruína de Doutora. Se vocês conhecem o autor, em Penebes. Se vocês já leram alguma coisa sobre ele. Ele tem várias histórias. Ele tem o Música Roubada. Ele tem essa trilogia. E ele também tem contos de Doutora. Que são contos que acontecem dentro do universo de Doutora. Que é dessa trilogia. E todos disponíveis na Amazon para você. Não esquece também de usar o meu link para compras na Amazon. Se você gosta do meu trabalho. Goste em apoiar o link do Apósito. Tá aqui embaixo também. Vou deixar o link da Amazon para os livros do Marcelo. Também aqui para vocês, claro. Não esquece de compartilhar com todo mundo. Me marca nas redes sociais. Caso você compartilhar em suas redes sociais. Me segue nas minhas redes sociais também. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.